Bom dia, Ringabike, de reparações, paramos aqui com um novo problema com esta Bosch, que se sobreaquecia muito, o problema dela era o excesso de lixo, como estão a ver o filtro, já está muito amachocado e muito velho, devemos substituir o filtro e superar e limpar o próprio motor para que ele tenha um bom funcionamento e não sobreaqueça novamente, isto é uma das principais coisas e depois devemos sempre retirar esta tampinha e colocar um bocadinho de massa neste rolamento, com duas ou três gotas de óleo, para que ele tenha um funcionamento sem ruído, daí devemos retirar a lâmina, afiar a lâmina, não tem mal nenhum afiá-la toda até ao meio, e deste lado a mesma coisa, afiá-la toda até ao meio, porque ela não apanha só ramos nas pontas, também apanha em toda a superfície de onde ela passa. Devemos superar bem aquela parte E pronto, mais uma aulinha de reparação.